Música Duas exposições em São Paulo exibem trabalhos premiados de design. Eles mostram preocupação com a beleza e o conforto e também com a sustentabilidade de móveis feitos de madeira. Esta namoradeira conserva o formato original de um pé de pequi, árvore símbolo do cerrado. O que era um tronco abandonado, ganhou vida e forma nas mãos do designer Hugo França. Essa exposição, no Museu da Casa Brasileira em São Paulo, mostra as ferramentas e técnicas utilizadas pelos profissionais na transformação da madeira em móveis. Existe um certo até fetiche de se usar madeira por conta dos veios, da beleza que ela tem, que é essa beleza natural. Madeiras nobres, como a do pequizeiro, são protegidas por lei, que impede o corte e a comercialização. Para transformá-las em móveis hoje, é preciso uma certificação. Esta cadeira, por exemplo, combina madeira certificada com lona de caminhão reciclada. Já esta mesa usa como alternativo o MDF, material feito de fibras vegetais que preservam o aspecto natural. As duas peças são as vencedoras da 26ª edição do maior prêmio de design do país, promovido pelo museu. No local, estão expostos cerca de 100 trabalhos feitos com diversos materiais. Eles concorreram em oito categorias, que incluem além do mobiliário, eletroeletrônicos e iluminação. É um espaço para a gente ver o que tem de novidade no design e no mercado produzido no Brasil. A exposição é também interativa. Alguns objetos, como esta cadeira, podem ser de fato utilizados pelos visitantes. Eles estão identificados pela palavra USE. O termo é destaque do cartaz do prêmio, que também foi selecionado em um concurso. As exposições ficam abertas ao público até o dia 13 de janeiro, uma oportunidade para se inspirar. Estou achando lindo. Muitos designers eu já conhecia, muitos outros não, mas estou achando uma qualidade excepcional. Muitos designers eu já conhecia, muitos outros não, mas estão achando uma qualidade excepcional.